Depois dessa grande odisseia na Índia, 5 meses, teve uma viagem no Nepal ali também, uma história tão lancada. Se você vai para a Índia, é sempre bom lembrar de ficar no máximo 90 dias consecutivos. Bom, aí chegamos assim em Harashi, que é leão sideral, e chegamos de volta ao Brasil. Hum, bum, voltei. E agora? Depois de ter vivenciado essa experiência, esse momento de mãe índia e tal, como é que foi voltar para a vida anterior, após essa viagem? Como é que ficou essa bagunça aí do meu caminho? Ficou fácil, porque foi muito bom o meu último mês. E aí eu saí falando, bom, eu tenho que voltar. Aí eu voltei para o Brasil pensando, como é que eu vou voltar para lá? Nesse sentido de motivação, estava tudo tranquilo. porque até hoje eu tenho, assim, preciso voltar, preciso voltar. Nunca penso assim, preciso morar lá. Acho que essa postura de querer morar na Índia, igual de várias pessoas. Eu acho que eu sou nova ainda, não sei se eu não tenho que pensar nisso. E queria voltar, mas aí eu estava lá no sol, buraxa. Estava no caos, gente. No auge do caos. O caos começou quando eu fiquei doente no teatro. E quando eu voltei da Índia, eu estava ali no meio do meio, queimando tudo. Assim, é como se diz, né? A espiritualidade é uma nova vida e ela é um processo. Então teve o pré-Índia, que envolveu o yoga, envolveu o ayahuasca. Teve a Índia e aí teve essa pós-Índia, que saiu queimando tudo, gente. Sobrou poucas pessoas que eu me relacionava antes, por exemplo, que ainda me relaciono. E queimou valores, foi uma coisa, assim, muito louca. Foi bem um processo de renascimento. Mas ainda foi muito voltada para mim, para o autocuidado. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu estava perdendo peso, estava tendo um processo de envelhecimento precoce. Então foi muito voltada para mim, o pós-Índia, assim. Bom, e em relação a como você se sentia fisicamente? Tem muito interesse do pessoal de fazer pancha-karma na Índia. Ah, eu vou fazer pancha-karma na Índia e tal. E aí chegando a nossa sexta pergunta, de Virgínia Sideral, Kanyarashi. O lugar do autocuidado, da rotina diária, etc. Como é que você sentiu o impacto desse primeiro pancha-karma? Quanto que ele foi maravilhoso? Quanto que não foi maravilhoso? O que você aprendeu com isso? O que você acha que é importante de compartilhar com as pessoas que desejam ter essa experiência de pancha-karma na Índia? Tá. A primeira coisa que veio na cabeça quando você estava falando é que foi engraçado que na época que eu fui para a Índia, quando eu volto, eu falo assim, ah, vou tirar férias. As pessoas falam, pô, mas você acabou de voltar da Índia. Tipo, ir para a Índia não é férias. Mas eu volto bem cansada. Não só nesse primeiro, mas das outras vezes, assim. Pelo menos, para mim, não significa um lugar de lazer. Então eu volto querendo cuidar muito do meu corpo, porque ele tá assim, bem fraquinho. Como é isso, Pati? Como é que foi a questão do processo do pancha-karma? Ah, o pancha-karma. Duas coisas que eu aprendi. Uma foi que a farmácia me deixou traumatizada acerca de remédio. E mesmo lá, o cara falando que era tudo vegetal e eu falava, ah, você está me enchendo de remédio. Não, esse foi o primeiro. E aí ele falava, o Sanjay, nosso guru de Sanjay, falava assim, não, mas remédio é comida, comida é remédio. E isso fez bastante diferença, tanto para o lado de aceitar o processo de tomar aquele tanto de remédio, como também para começar a observar como a comida pode ser remédio. E isso depois de alguns anos acabou sendo, acho que foi a primeira área que eu me especializei no Ayurveda, que é a alimentação. Então teve essa parte mais prática e teve uma parte mais espiritualista, assim, que o Kart, que falava... Como eu falei, eu estava sozinha, né? E o pessoal lá foi muito legal. Às vezes eles vinham conversar comigo, assim, me fazer companhia. E onde é que você fez esse panchakarma? Foi no Kerala Ayurveda. Onde é que fica isso? Fica a Lua, perto de Cotinhas, na Rulã. Os médicos que eu tive essa vivência não estão mais lá. O Sanjay fez a passagem no passado. E o Kart, que agora foi para um outro espaço de Kerala Ayurveda, em Bangalore. Mas eles foram muito especiais. Imagina, meu primeiro panchakarma, o Sanjay, é devoto também. Eu morria de tipo, ai, eu devoto aqui. A gente cantava mantra no pôr do sol, assim. Foi abençoada, né, o panchakarma. E aí o Kart que me ensinou a questão do sofrimento, assim. Da onde vem o sofrimento, assim. Porque você está sofrendo porque está doente. Ele descolou a relação da doença e do sofrimento. E apesar de eu estar com todas aquelas questões físicas acontecendo, eu comecei a ter esse deslocamento de não sofrer por causa da doença. Acho que nesse primeiro panchakarma, foi esses três processos. Bom, chegamos à Libra Sideral. E aí, como é que você casou com o Namaste Oratma? O Namaste foi assim, foi uma história bonitinha. Pode contar? Pode contar. Então, isso aqui. O pessoal está perguntando, pô, mas vocês estão isso aí? Não estou vendo vocês dois. A gente se conheceu, como eu disse. Eu já estava com o pé na Índia quando eu conheci o Thiago, né. E naquela época, eu estava quase celibata, estava muito focada em mim. E o Thiago estava em outra fase. E fui. E aí, quando eu voltei, meu Gurudeva estava indo para o Rio. Depois que eu cheguei, eu cheguei no Brasil meio que em junho e no final de julho eu fui para o Rio. E aí, eu mandei uma mensagem para ele. E aí, Namaste, estou aqui na área. E aí, a gente se viu. E aí, ele falou, ah, então, vamos casar. Porque antes eu tinha falado para ele que eu era moça de casar e tal. Não vem muito com papo de ficar, essas coisas. Eu já tinha superado essa fase do ficar assim. Não estava muito afim de emoção quando a gente se conheceu a primeira vez. E aí, quando a gente se reencontrou, já foi tipo, e aí, vamos casar. Claro que a gente não casou no dia seguinte, mas foi caminhando, assim, para esse processo. Estamos casando até hoje, assim, se for ver. E falando desse processo de mudança, chegamos à Escorpião Sideral, Brxica. Com isso, todos os seus processos de alquimia, transformações e etc. Como é que foi essa história aí de ir para o Rio de Janeiro, ir para bastante lados nos Estados Unidos, Marma, esse, digamos, essa primeira cambalhota? Pô, gente, casar é uma loucura, né? Quem é casado sabe. Quem não é ainda, se prepare. Porque, tipo, você descobre que você não dorme direito, por exemplo. Quando eu casei com o Tiago, Tiago, meu, você não dorme, né? Tentando dormir sozinho, ninguém tinha me contado isso. E com o Tiago, nosso primeiro ano novo junto, ele já estava estudando um pouco de Marma. Foi quando eu descobri que eu tinha mãos com alguma coisa ali de diferente. Já tinha parecido no ritual, assim, de Ayahuasca antes, mas eu nunca tinha entendido esse processo. Eu descobri nesse ano novo que ele, a gente brincou um pouco de Marma e o Tiago falou, Nossa, né? A mão meio que ia sozinha pro Marma. Eu nunca nem tinha ouvido falar o que era isso. E aí o Tiago me presenteou com um curso lá com bastante lados. A gente passou um mês. Como se chamava mesmo? E o Albuquerque. E o Albuquerque, que foi incrível. E lá foi, de alguma forma, assim, porque quando eu conheci o Ayurveda, eu tive uma das minhas prescrições de autocuidado era não evitar tudo que bateia. E isso é uma lista vasta. E eu radicalzona, assim, desesperada, eu cortei tudo. E eu estava, por exemplo, sem como um gaiosca. Fiquei uns dois anos, assim, afastada. E quando eu fui em Nova Albuquerque, lá tem uma tribo. Lá tem energia xamânica, assim, bem forte. E lá foi quando eu senti um religare nesse sentido, assim, com o meu processo do xamanismo. Conectando com o Ayurveda. E lá nasceu o Holy Ayurveda. Que hoje em dia é um nome, uma marca que está mais voltada pro conteúdo em inglês. Pouco desenvolvida ainda. Mas um dia a gente chega lá também da Romanda, que é o português. E veio desses... Foi quando eu concebi o Ayurveda como xamanismo. O Ayurveda, Holy, né? Nesse sentido de integral. De... Foi quando... Foi o primeiro momento que o Ayurveda saiu só de uma questão do corpo. Só de ser, ah, é próximo do yoga. A gente vai chegar lá, né? Pra... Pfff! Música 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 Música